E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com prazer, satisfação enorme de estar aqui do lado do Thiago Vinal, o melhor triatleta brasileiro em Kona. Cara, não só isso, ele também foi o primeiro atleta negro a disputar uma prova de triatlon nível profissional lá no Mundial em Kona. E eu tô aqui com ele agora pra trocar uma ideia com ele, um bate-papo bem tranquilo pra gente conhecer um pouco mais da história dele, do caminho dele, de o que que ele fez até chegar, onde ele chegou, que ainda é pouco, pra onde ele ainda vai chegar. Então Vial, muito obrigado, satisfação tremenda de ter você aqui com a gente no nosso canal. Cara, fala pra gente, há quanto tempo você tá no esporte, há quanto tempo você já pratica o triatlon, se você começou com natação, se você começou com a bike, como é que você encaixou os três esportes e há quanto tempo já tá com essa meta de ser um atleta profissional e de ser um dos melhores do mundo? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da galera aí, né, do Corrida Perfeita. É uma honra estar aqui falando pra galera, pros apaixonados em corrida, porque eu sou um apaixonado por corrida, comecei no triatlon, porque realmente eu gostava muito de correr e de lá pra cá eu nunca mais parei. Primeiro eu comecei a nadar quando eu tinha três anos de idade, mas a corrida sempre foi o esporte que eu me senti em casa, que me cativou, eu correndo forte, eu correndo fraco, eu tô no mesmo estado de bem-estar, de alegria, espero que todo mundo que acompanha aí o site, os conteúdos de vocês aí também sejam apaixonados por corrida. Eu comecei no triatlon em 2003, vindo da corrida propriamente dita, assim, né, fazer treino de corrida mesmo e resolvi começar a fazer umas aulas de spinning pra melhorar o condicionamento, pra emagrecer um pouco, porque na época eu era modelo lá em Belo Horizonte, e aí acabei parando e pensando, pô, já nada, já faça um pedal, já corro, vamos fazer esse negócio de triatlon, vamos ver como é que é. E aí, a primeira prova que eu fiz foi em 2003, também, é um aquátron, eu disputei uma prova de um aquátron do projeto do Minas Tênis Clube lá de Belo Horizonte, nas distâncias de dois quilômetros e meio de corrida, mil metros de natação e dois e meio de corrida. Você tá, mais ou menos, uns 15 anos como atleta, assim. Como atleta, é. Orientado, né, porque antes eu era desorientado. Eu fazia o que meus amigos faziam, tal, e aí fiz essa prova em 2003, e aí me convidaram pra entrar numa equipe de triatlon que tinha lá em Belo Horizonte, a assessoria, que chamava Tribo, era do Bruno Cury, um triatleta que já foi referência pra gente em Belo Horizonte. Legal. É, e aí nunca mais parei, comecei a fazer o triatlon primeiro na Estância Olímpica, fiz um negócio bem progressivo, assim. Você foi fazendo a escadinha, né? Isso. Porque isso é uma parada que eu vou te dizer, que hoje em dia a moda do Iron Man, né, dos 70.3, a galera vai começar no triatlon já mirando os 70.3 daqui a seis meses, né? Isso. Tipo, o cara entrou agora e que há seis meses já tá querendo andar 1.900, pedalar 90, correr os 21 sem nunca ter feito nada, né? Isso. E como é que você trabalhou essa progressão? Você tem uma assessoria esportiva também, né? Como é que você trabalha a progressão dentro dos seus atletas? Bom, eu acho que eu tô falando pra um público aqui que é um público especial, né? Porque com certeza quem começa correndo, daqui a um tempo vai estar fazendo triatlon, né? Então assim, quem sabe alguns de vocês que estão assistindo aí podem vir a ser atletas da minha assessoria ou das outras assessorias espalhadas pelo Brasil. Com certeza. Mas eu acho que o mais importante é que você que tá pensando que o triatlon seja a sua próxima modalidade esportiva, tem que começar progressivamente. Você não vai começar correndo e vai direto numa maratona. É a mesma coisa no triatlon, né? Eu comecei fazendo sprint, distance, depois eu fui pro Olímpico, me especializei no Olímpico, cheguei a competir no nível elite no Olímpico e depois que eu fui fazer o meu Iron Man, primeiro como amador, depois como profissional e depois eu fui fazer o Iron Man. Depois é que foi profundo, né? Depois de 10 anos, eu fiz primeiro o Iron Man como amador e aí depois eu vi que dá pra competir no alto nível e aí em 2012 eu fiz meu primeiro Iron Man como profissional e foi quando eu vi que eu realmente queria estar entre os melhores do mundo. Isso tem quanto tempo que você, que esse bichinho, esse mosquitinho picou e falou, cara, eu quero estar lá no topo, meu irmão, eu vou treinar forte, eu quero isso mesmo. Cara, eu acho que isso aí foi com o tempo, assim, lógico que assim, quando eu comecei a fazer triatlon eu já sonhava em ir pra Cona, né? Que a gente sempre vê falar de Cona, do Havaí, o triatlon nasceu lá teoricamente, então assim, eu sempre tive isso na cabeça, eu quero ir pra Cona, eu quero ir pra Cona. Quando eu era amador, em 2011, eu peguei a vaga pra Cona no Iron Man Brasil, mas eu não fui competir à prova porque eu entrei num programa da Globo na época, um reality show e em 2012 eu voltei como profissional e aí eu vi que realmente, assim, eu poderia andar entre os 50 melhores do mundo. Eu via que se eu continuasse na progressão, tinha perna, porque eu já tinha uma natação teoricamente boa, uma corrida relativamente boa também pro nível mundial e o negócio seria melhorar o ciclismo, que sempre foi o meu ponto fraco. Então, era mais uma questão de paciência mesmo e investir no ponto fraco. Foi isso que eu fiz nos últimos 5 anos, a partir de 2012, eu investi praticamente todas as minhas fichas no ciclismo, né, como modalidade. Consegui acompanhar a galera. É, e quanto, pouquinho a pouquinho que eu ia melhorando o ciclismo, ia melhorando os meus resultados no Ironman e aí, quando eu entrei no Team Bravo em 2015, realmente eu tive acesso aos melhores, aos melhores conteudistas de triatlon do mundo, né, que foi o Craig Alexander, que já foi 5 vezes campeão mundial, o treinador dele, né, o Frank Jacobson, que hoje é meu treinador, na verdade é o mentor dele, porque ele não tem treinador. E eu acho que isso aí eu comecei a receber as informações de como você... Você buscou o caminho, né, cara? Busquei o caminho, justamente. Busquei os melhores, isso que é o bacana. Cara, agora vamos falar um pouquinho mais sobre a corrida, Vião. Dentro da corrida, o que você busca melhorar, o que você pensa, o que você se concentra? A sua foi uma das melhores corridas que teve agora em Kona. Como é que você fez, o que você pensou ali de ajuste, sua preparação toda pra essa corrida, pra você fazer essa ótima corrida que você fez lá em Kona, cara? Bom, eu mesmo sendo um triatleta que vim da corrida, eu não posso deixar minha cabeça soltar, eu nasci correndo e corro bem. Não é assim, eu sempre tenho que me preocupar com a minha mecânica de corrida, como é que tá, mas como que eu começo? Começo fazendo uma análise com o meu treinador, né, então ele sempre repara e ele mesmo me dá um feedback de o que ele acha que tá ruim na minha postura, né, durante os treinos, tanto no início do treino, na série mais pesada de treino, que é onde realmente a gente mostra... E que é muito importante ter alguém te olhando, né, porque às vezes você não consegue ter essa conexão, você diz, pô, tô errando aqui no teu... Não, sozinho a gente não consegue fazer nada, isso é uma coisa que eu tô onde eu tô, porque eu tenho 12 pessoas, 12 seguidores importantes comigo, que um deles é meu treinador, meu fisioterapeuta, meu preparador físico, massagista, né, então assim, a gente precisa de um treinador, de alguém que entenda mais do que a gente, né, eu sou educador físico, mas eu tenho pessoas também que sabem mais que eu, especificamente, né, em cada área. Em cada área, então é importante, todo mundo vai precisar de alguém olhando e sugerindo e vendo qual que é o nosso ponto de partida pro próximo ponto, né, porque é interessante também a gente pensar que, assim, a gente não tem que fazer o que o melhor do mundo faz, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode fazer agora, e não o possível, né, então assim, o melhor que eu posso fazer não é o que o Patrick Lange, que é o campeão mundial, faz, é o melhor que eu posso fazer hoje, enquanto eu não tenho condições melhores de fazer ainda melhor. E querendo ou não, vai construindo, né, todo um passo a passo que você vai ajustando aqui com o seu treinador, que vai lá e fala, pô, meu, aqui e tal, pá, você vai melhorando. Você sente que, por mais que você já, pô, desde 2003, você falou que você tá correndo aí, você sente evolução na sua corrida também? Sinto, eu sinto, na corrida hoje em dia, eu sinto mais evolução, mais no mental da corrida e nos detalhes técnicos, assim, porque antes eu sentia que eu corria mais, mas é porque eu era mais rápido, mais resistente e tal. É, e eu acho que isso aí é uma coisa nossa também, no início a gente começa a ficar só correndo rápido, 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 bater recorde em 5, 10 km, igual eu queria, e hoje em dia eu vejo que eu quero ser resistente, quero correr numa velocidade de cruzeiro o mais rápido possível, mas durante o tempo todo, sem quebrar. Então hoje em dia eu procuro ser um atleta mais inteligente, mais consciente do que eu tô fazendo no momento, em vez de ser um atleta emocionado, que quero correr a maratona pra 2 horas e 30, mas eu saí pra 1 hora e 10 e quebrei no final. Então assim, eu acho que... Ficou mais inteligente, né? Ficou mais inteligente e eu acho que o pessoal da corrida perfeita aí, todos os espectadores, todos os corredores que estão acompanhando aí os conteúdos que a galera, vocês estão colocando, acho que o mais importante é isso, é buscar a consciência e a inteligência com a informação que vocês estão recebendo aqui do site, do aplicativo, que eu acho que isso é o mais importante, é você ter uma informação em que pensar corretamente durante a corrida e não sair na corrida e ficar solto, querer rápido. Não só sair correndo por aí, ter uma consciência do que você tá fazendo, que é o que a gente prega bastante no Corrida Perfeita, mas porra, muito legal. E eu queria te agradecer aqui nesse nosso vídeo, você bota o papo rápido mais uma vez agora aqui pra todo mundo no YouTube. Que nem eu falei com ele lá, encontrei com ele lá na Pampulha, porra, foi que nem um foge, vem cá, avião, vem cá, deixa eu dar um abraço, meu irmão. Porra, porque o que ele fez, muitas vezes as pessoas não tem noção do que é isso, porque a gente vive num país que tem um tamanho continental, que é o Brasil, onde parece que a gente só tem um esporte, no máximo dois ali, o futebol e o vôlei. E cara, você tá ali entre os 15 melhores do mundo no esporte, onde no seu país é praticamente nada, sacou? Onde o triatlon, só pra uma pouca parcela ali, uma parcela pequena de pessoas, fazem, realizam isso e conseguir, pô, chegar ao nível que chegou. E é legal, o que eu acho mais maneiro, é o exemplo que ele deu de que, pô, é possível. Primeiro foi o Amorelli ali ganhando já o Ironman Brasil. Já falou, porra, a gente consegue competir com os gringos, né? Dá aquela, porra, dá pra chegar. E o que ele fez, onde ele levou o país, pô, isso é fantástico, isso é formidável. Mais uma vez, muito obrigado. E eu tô torcendo demais por você, cara. E ó, ele sonha e ele não tá sonhando sozinho. O sonho dele é ser campeão. Com certeza essa equipe de 12 pessoas que tá com ele tá sonhando junto. Ninguém é sozinho e vai chegar em algum lugar. Ele sabe disso, não sabe, não. Você pode ter certeza que essa galera toda que tá vendo, que tá torcendo por você, tá junto, meu irmão. E ó, continua nessa pegada, cara. Parabéns, obrigado. Mesmo, mesmo, mesmo. E muito obrigado por você ser aí, Cezinha, pelo que você é. Valeu. Dá um tchau aí pra galera aí. Valeu, galera aí da Corrida Perfeita. Como que a galera te encontra, te busca, te fizer... Eu também tenho canal no YouTube aí, mas é lógico que eu tenho só alguns vídeos lá, que é meu canal do Thiago Vinhel, do Tênhão. Vale a pena acompanhar, viu? E tem alguns vídeos motivacionais lá. E tem meu Instagram também, que é Tênh Vinhel. E o filme, e o filme? É, em breve vocês vão poder me ver aí no Netflix e nos cinemas também com curta-metragem, que vai ser o Colors em Kona. Então, mais uma vez, nada é impossível da gente fazer. Contando essa história, porque ainda tem esse detalhe, foi o primeiro atleta negro a competir no nível profissional em Kona, cara. Então, acho que querer é poder, a gente tem que fazer. Então, é isso aí. Abraço a todo mundo, bons treinos e boa corrida aí. Valeu, galera. Aquele abraço. Vamos que vamos. Uma corrida perfeita. Isso aí. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma